Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito E aí seus baldes, beleza? Esse é o Tri Mega, o quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no Mutobas E nesse vídeo a gente vai ver a previsão de câncer para o mês de abril de 2017 Sem mais enrolação, vamos lá! Tri Mega 3 na sequência Câncer, previsão para o mês de abril de 2017 Em abril você vai irradiar energia positiva e espalhá-lo ao seu redor É por isso que vai ser muito fácil para o câncer manter relações sociais Você terá uma grande possibilidade de encontrar o seu amor Bem, como adquirir contatos intrigantes que podem ser muito valiosos para sua carreira Mas também para simplesmente passar o tempo livre Estar na mesma disposição, por isso não será difícil concordar com um plano para fazer com seus amigos E irá apreciar uma noite interessante Tem tantas obrigações que pode facilmente esquecer-se de algo importante Escreva tudo em um papel para que isso não aconteça Se vislumbrou algo caseiro que realmente lhe chamou a atenção enquanto fazia compras Não hesite e compre-o 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 Obrigado.